Na verdade, quando eu crio esse movimento Bees of Love, que na verdade no começo, em 2018, era apenas um movimento da sociedade civil fazendo alguma coisa pela nossa cidade, pelo nosso país, eu acho que pelo mundo, que é a sociedade civil, tem muito poder e eu acho que a gente tem que se juntar mesmo. Na verdade, como eu fiz voluntariado sempre minha vida inteira, sempre estava engajada de alguma maneira em algumas coisas, a maneira das pessoas se juntarem e das pessoas contribuírem para o voluntariado, eu não concordo muito em você fazer almoço para a gente, sabe, simplesmente estar juntos e você doar alguma coisa. Eu acho que tem que ter uma troca. É um pouco passivo, né? É, eu acho que sempre quis, desde o minuto 1, quando eu criei o Bees of Love, é fazer encontros culturais, encontros que dão prazer, sabe? Você não vai lá só para doar, você vai pôr que bacana esse evento e quando a Gilza me convidou com as meninas lá para fazer esse evento super cultural, que elas bolaram tudo, e para o Bees of Love ser um parceiro deles, eu amei a ideia, porque o papo que você teve lá foi uma coisa fantástica, né? Foi uma coisa assim, maravilhosa, uma coisa super... Inspiradora. É, foi super bacana e eu achei que tinha tudo a ver com o Bees of Love, enfim, super bem organizado e era uma coisa assim, desde então, sabe? Tudo que o Bees of Love, todos os encontros que a gente promove, a gente sempre promove coisas para as pessoas que estão... Ah, não, vou lá para ajudar. Não, eu vou lá porque é bacana. Eu acho que o Rio tem muita falta disso, né? De programas bacanas para a gente se encontrar, para a gente ter, para a gente trocar ideias, para a gente, né? Está toda hora agregando valores bacanas. É, maravilha, mas o objetivo daquele evento, assim, em termos de... Para ajudar o Bees of Love era para investidores poderem se expor àquilo? Tinha alguma coisa assim? Não, eu acho que, na verdade, foi um conjunto de coisas, né? Foi um evento onde eles chamaram ele para falar e aí todo mundo, os expositores também estavam, também teve patrocinadores, que era uma maneira das pessoas mostrarem o seu trabalho, divulgar o seu trabalho e, no final, teve a grande arrecadação para a gente fazer o Solano, né? Que foi muito legal. E aí... Então, o que você está falando, assim, então, é um evento que normalmente seria um coquetel meio banal, né? Chamando investidores e talvez falando sobre um projeto, com um PowerPoint, né? Esse é o Bees of Love e a gente faz essas e essas associações sociais e ajudam a gente, etc. E tal, aí, não, uma música ruim, alguma coisa assim. Mas aí você propôs uma oferta cultural, né? Você propôs uma troca no sentido de que, pô, eu estou aqui organizando um negócio legal que não está acontecendo, né? Que se eu não organizasse, não estaria acontecendo. Eu acho que isso que é o principal, né? Que, tipo assim, você não vê... Não é que, tipo, tem um monte de palestras sobre futurologia e vocês estavam fazendo mais uma e arrecadando dinheiro para o Bees of Love. Vocês eram a única palestra de futurologia que tinha na cidade. E eu também vi que você fez uma coisa no teatro municipal, né? Com as cortinas, que precisava ser... O teatro municipal também foi outra coisa, assim, fantástica. Exatamente. O teatro municipal, a gente, na verdade, o que aconteceu? Quando pega fogo o Museu Histórico no Rio... Porque, na verdade, o Bees of Love, só para entender um pouquinho, o Bees of Love não tem uma linha. Tipo, não é só a criança, só a saúde, só a cultura. É tudo que a gente vê necessidade que precisa. Então, a gente pode agir em várias áreas. Então, quando o Museu Nacional pega fogo no Rio e a gente tem aquela perda enorme no Rio de Janeiro, coisas que são irrecuperáveis, eu parei para pensar o que a gente faz pela cultura no Rio. O que a gente faz? Quando a gente viaja, a primeira coisa que a gente faz é que museu que eu vou, qual é a exposição que eu vou. E aqui no Rio, a gente não tem o hábito de prestigiar os nossos próprios museus. Então, quando eu vi aquele museu pegando fogo e sendo tudo destruído, perdas irreparáveis para a nossa cidade, para o nosso país, eu parei para pensar quanto tempo eu não levava os meus filhos ao museu, no teatro municipal e tudo isso. E aí eu parei para pensar o que é o nosso símbolo de cultura no Rio de Janeiro. E para mim, nada simboliza mais do que o teatro municipal. É, é um dos melhores. É, então a gente entra no teatro municipal para ver o que o teatro municipal precisa, sem conhecer ninguém. E a gente descobre ali que a cortina, eles estão quatro anos sem cortina, e por causa da cortina, que eu não sabia muito da importância, da grandiosidade que uma cortina tem. Várias apresentações foram canceladas. Não podem, né? Não tem estrutura para fazer certos tipos de apresentação, que incluem a abertura e fechamento de cortina como parte da estrutura, né? É, porque tem uma cortina, mas não tem aquela cortina boca de cena, aquela vermelha, bonita. Então tem certas orquestras internacionais que se recusaram a isso. Exigem. É, e aí a gente entra para fazer a cortina, mas assim, a gente entrou para fazer a cortina, na verdade, para pegar para o patrocinador. Quando a gente vai em busca dos patrocinadores, os patrocinadores não davam tanta importância para o Teatro Municipal. Aí a gente pensou, então por que a gente não fazer um evento dentro do Teatro Municipal para mostrar a grandiosidade do Teatro Municipal, que, assim, algumas pessoas, lógico, que sabem, mas muitas não sabiam. E acabou fazendo aquela loucura, que foi em 56 dias, todos os músicos se doaram, foi assim, um evento mais... Eu sempre digo, depois que eu fiz o Teatro Municipal, perdi o medo de qualquer coisa, porque aquilo ali foi uma loucura em 56 dias montar aquilo, montar um evento no Teatro Municipal para o Teatro Municipal. A gente já vendeu convites, a gente já teve 16 dias para vender 2.200 convites, e a casa lotou, e eu ficava imaginando, cara, fazer tudo isso. Imagina ninguém na plateia? Isso é uma catástrofe. E no final foi uma coisa linda, 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 graças ao movimento da sociedade civil. E eu... E eu... E eu...